Relíquia do Nordeste, onde é que tu te encontra agora, criatura? Galera, eu estou aqui neste sítio, um sítio bastante povoado, é Sito Xambá, zona rural de Riacho das Almas, estado do Pernambuco. E eu vim aqui nesta casa porque eu soube que tinha um amigo meu que vem de São Paulo e estava aqui na casa da irmã dele. Eu aproveitei, peguei o número do telefone dele com o sobrinho dele e pedi permissão a ele para fazer esta pequena exploração nesta casa que está em ruína. E galera, olha, casinha muito boa, era uma casa muito boa, na época, olha, como é que está essa casa? Tá bom, galera? Eu pedi permissão ao amiguinho, né? E estou indo neste trajeto em busca de mais aventura, em busca de mais exploração e estou aproveitando, né? Como se dizem, com a cajadada só, eu matei dois coelhos. Olha, galera. Não tem grandes histórias, eu não vou prometer para vocês que tem grandes histórias, né? Mas, não deixa de ter uma história, uma convivência muito boa nesta localidade, né, galera? Aqui houve uma convivência muito boa, famílias que moraram aqui, passaram por aqui, né? Resolveram abandonar isso aqui e construir novas residências. Então, essa é a história desta família que morou aqui. Optaram por uma casa melhor, né? E galera, olha, como é que está aqui? Aqui tem umas bicicletas velhas. O sonzinho antigo. Então, aqui está esta exploração, que era a sala, né? Então, é aquela história, né? Pessoal que moraram aqui, optaram por construir uma outra residência e abandonaram aqui. Galera, uma coisa muito bacana que eu estou vendo aqui. Olha, coisa bacana que eu estou vendo aqui. Presta atenção. Você sabe que animal é esse? É o Teiu. Teiu. Mocinho, né? Não sei que tipo de comida que eles dão para ele aqui. Tá bom, galera? Fecharam aqui, ó. E tem a cerâmica, né? Eles não sobem. Tá bom, galera? Foi uma surpresa, né? Para mim. Porque eu não sabia que tinha esteio aqui. Então, vamos encerrar. Vamos encerrar esta exploração. E outras residências aqui, né? Muito boa. Aqui é tudo gente conhecida. Tá bom, galerinha? Tá bom, galerinha? Vamos encerrar, para não ficar muito longo o vídeo. E deixar para vocês, aqui, esta exploração. Fui. Até lá. Vou encerrar deixando uma foto de capa para o vídeo. Tchau. 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 Tchau.